...nossa super live pela nossa página, página da Hora do Leite, lá no Facebook. Sim, horadoleite.com.br barra Facebook. Galera, entra lá porque estamos com um convidado maravilhoso. É verdade, a gente não está simplesmente ao vivo só para trocar ideia de você, não. Não, não, não. Para mostrar a belezura do Faretone, não, não, do Paixão, não, da Larissa Cavalcante. Não, 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 não. Estamos aqui para mostrar essa figura ilustre que participa constantemente da Hora do Leite. Eu quero ele para presidente. Senhoras, senhoras. Senhoras, senhoras. Chamamos aqui ao palco o Gari. O Gari. O Gari. Aristides Max, tudo bem? Legal, tudo bem. Seja bem-vindo ao Albu Leite, que legal. Gari que é nosso ouvinte há muito tempo, ele faz questão de ligar. Às vezes ele está saindo para o trampo, já foi convocado para já sair trabalhando. Só que ele antes, ele liga. Deixa eu só contar uma piadinha, gente. É uma vinheta que eu falei. O chefe libera, quer ver? É verdade, é verdade. Ô, Gari, a gente chama você de Gari. Há muito tempo tem esse nome, Felipe Gari. Porque você trabalha com isso. Trabalho. Você trabalha com a Olimpíada Urbana? Trabalho. É um trabalho, eu amo esse trabalho. Olha. Quase o tempo, Gari. Eu vou fazer 10 anos em novembro. Deus que Deus. Ó, parabéns. Legal, cara. É na hora. E, Gari, você costuma, a gente sabe que você costuma correr. Aliás, tem lá na... É, Aristides e Marcos. E Aristides e Marcos no Facebook. Aristides e Marcos, tudo junto. Tem muita galera solicitando uma amizade para você, né? 23 solicitações. Ah, Gari. Agora, Gari. Tá bombando. Só nesse momento que você sentou para conversar com a gente, 23 pessoas. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu perguntei fora do ar, mas eu queria que você falasse isso no ar. A galera precisa tomar cuidado quando joga certas coisas no lixo, que machuca o coletor do lixo, né? É, colocar um vidro numa caixinha de leite ou na garrafinha escartável ajuda a gente. Não pode jogar direto no saco. Não pode jogar direto. Por que que acontece? A gente corta a perna, machuca, a gente acidenta. Você já cortou, né? Já cortou umas seis vezes. Olha isso. Olha o perigo. A gente fica cinco dias de atestado, aí já prodica a gente, porque às vezes a gente quer trabalhar direto todo dia, né? A gente fica meio... Capacidade é ruim, né? Então, o cabeçudo, presta atenção. Separa esse lixo aí. Tá falando do Zeneb? Não, não. Ela falou do cabeçudo. Também, tá bem. Cabeçudo é com o Zeneb, Zé. Cuidado com o caco de vidro no lixo, porque tem uma pessoa, um ser humano, que vai lá pegar para você. Pois é. O cara vai se cortar e tá cheio de lixo. Imagina uma infecção, muito fácil pegar. Então, cuidado com isso aí, beleza? É isso aí, muito bom. Ó, aqui o WhatsApp, Gari, tá bombando. Você tem muitos fãs. Obrigado. E as pessoas querem fazer perguntas pra você. Posso colocar? Pode. Posso apertar esse play? Opa. Ok. Bom dia, Hora do Leite. Bom dia, meus amigos. Bom dia, Gari. Bom dia. Qual é a sensação de estar ao lado desses feras? Um abraço. Felipe Ferreira e Itapira. Eu sou um fera, nota mil. Todos os meus amigos aí admiro de coração, sempre, eternamente. Nossa, a gente tem um abraço. Seu lindo, Gari. Isso, Gari. Obrigado. Bom dia, Gari. Aqui é o Adriano de Paulina. Cara, você é fera, hein? Obrigado. Queria estar aí também junto com você, viu, cara? Ó, que legal. Nossa, o meu sonho é ir aí no estúdio com a turma aí e conversar com essa galera aí. Abençoada por Deus. Só tu vai ser café da manhã, velho. Tô emocionado. Eu sou nota mil. Não tô emocionado. Ah, que risca aí. Vai fazer a gente chorar aqui, Gari. Ah, foi uma cicatriz que agora é um chupicol. Ô, Gari, você é um cara da piada. Não, mas acho que agora ficou emocionante. Mas esse menino começou jovem, né? Começou a trabalhar jovem. Desde que idade, Gari? Eu comecei a trabalhar no interior dentro dos 13 anos, né? Morar na fazenda. Começou correndo da polícia, né, Gari? Não. Mas antes, eu fiquei sabendo que o Gari luta capoeira. O quê? Esse menino foi pronto. Fiz 10 anos capoeira. Aí, dei aula em várias escolas. Programa de escola da família. Aí, mas é muito bom. Não continuei a modalidade, porque eu tenho só a modalidade que é o atletismo, né? Aí, eu tenho investido em trabalho de Gari. E treino velocidade à tarde depois do trabalho. Treino em sprint de 600 metros. Caramba, você corre à tarde ainda, você treina? Corra à tarde. Tem na tarde. Caramba. Três de semana, eu termino. Você me lembra do Tobi, não? Você dorme, não. É por isso que ele tá assim conservadão. Ele falou que tem 40 anos, mas não parece, não. Não parece, não. Você toma o gorozinho também? Não, não, não. Não curta o cachacinho, não, Gari? Só toma o tetore de leite, caixinha, leite. Que exemplo de homem. Esse leite aí eu compro na padaria lá, do PUC lá, o Gramil. Eu compro o leite lá. Eu compro o leite ninho lá, o mercadinho também. Se eu fosse solteiro, eu levava esse pedido lá, o pessoal era tudo nota mil lá. Nota mil? É até os passos pra mim. Eu vou te. Mais um cafézinho pra mim com leite. Obrigado, Gari. Mais pergunta. Vamos lá. Padaria ali, cara do leite. Bom dia, meu caro mestre. Gari. Muito bom. Foi isso, ele quis deixar o seu bom dia. Bom dia, bom dia, meu amigo. E aí, Gari. Opa, bom dia. Onde você tá pagando o pessoal pra poder estar no programa aí? Como assim? Quanto tá pagando? Não, não. Enfanto? Ele me convidou de coração. Exatamente. Eu recebi. Chupa. Eu recebi 400 reais, Gari. Pagou. Como assim? É, lógico. Ô, Gari. Ah, vaza, né? Pagou 400 conto pro Zé? Não, não, não. Aliás, a gente não ganhou nada, mas já já é ele que vai ganhar. Já já. A gente aguarda. Aguarda, segura a audiência. Quem vai ganhar é ele. Daqui a pouquinho, gente. Vamos segurar a audiência. Daqui a pouquinho temos uma surpresa pro Gari. Surpresa. Não saia daí. Não se liga, não, mano. Não sai do carro, hein? Bom dia, galera da Hora do Leite. Sobreguer de Vinheta. Fala, Deus. Cara, que bacana, viu? Levar o Gari aí hoje. Eu acho que uma das ideias aí que ontem não consegui ligar pra vocês nem falar seria isso. Levar alguns ouvintes aí, escolher um dia ou dois ou três dias na semana. Isso é muito legal. Muito bom. Obrigado, Edilson. Obrigada, Zílio. Boa. Você que não conhece o Gari, entra lá na nossa página, na página da Hora do Leite, que a gente acabou de fazer uma live, tá? Boa. Olá, bom dia. Bom dia. Bom dia. Beleza, galera? Meu nome é Rogério. Pô, e o Gari é o cara, né, meu? É o cara. Ô, Gari, será que tem como você contar de novo aquela piadinha lá do cachorro? Do cachorro. Beleza, gente? Você lembra do cachorro? Vamos botar mais piada nesse programa. Qual que é a piada do cachorro? Eu também não lembro essa piada. Eu também não lembro. Vai lá, Gari. Gari, pera aí. Você lembra, né, Gari? Vinheta, vinheta. Então, vinheta, imagina. A pessoa pedindo vinheta, piada. Para quem perdeu a piada do cachorro, o Gari vai contar de novo. Agora. Agora. Vamos lá. Tinha um senhor sentado, assim, na casa dele, no banquinho, né, e tinha um cachorro bem, assim, na casa de outro vizinho, assim, ó. O cachorro era do outro vizinho, não era dele. Aí chegou o cara, né, para ir lá na casa lá do... Aí viu o cachorro, né, aí o cara foi e perguntou para ele, e aí, esse cachorro morde? Aí o morador falou assim, o meu não morde, não. Aí ele entrou na casa do vizinho lá, o cachorro mordeu ele, ele ficou bravo. Você falou que o cachorro não morde, rapaz, ele mordeu? Aí o cara respondeu, mas o cachorro aí não é meu? Não. Então, pera aí. Calma, calma. Eu só entendi a hora, tá vendo? Talvez a dúvida continuou. A dúvida continuou. O cachorro era de quem? O cachorro era do vizinho. Mas o cachorro era de raça? Era pitbull, era pitcher? Não, era vira-lapa. Era do vizinho, mas o que que estava fazendo sentado na casa do vizinho? Eu não entendi. Não, o vizinho, tinha um morador sentado na casa dele, no banquinho. Ah, tem um banquinho ali, na frente da casa? Ah, na calçada, na calçada. É de subida, é de tomadeira, o banquinho. Ele não falou do banquinho, acho que foi aí que pegou. Mas o banquinho ficava na casa do cara ou do vizinho? É, o banco, ele é assim, o cara do vizinho, ele sempre tinha que sentar aqui no banquinho. Ele dividiu o banco. Ele falou, não, o vizinho é outro, o outro nem estava lá, o outro morador. E onde que ele estava? Não é que nem aquele banquinho da praça do Carlos Alberto Nobre, que assina. É um banquinho que todo mundo senta. É de madeira o banco. É de madeira o banco. Onde é que estava o dono da casa, que entrou o cachorro? Por que ele estava em casa? Oh, não, o outro... Você sabe que é perigoso isso. O cara que chegou na casa, ele ia na casa de outro vizinho, só que o vizinho não estava, só estava um cachorro lá na porta. Mas onde ele estava? Hã? Onde que o cara estava? Quem? O... Qual dele estava? Não, o morador estava sentado, ele era vizinho do outro. O cachorro, era pitbull? Pitbull? Não, era virar lá. Ah, não, não, outra pergunta. Isso é perigoso, Galito. Você sabe se o cachorro tinha sido vacinado, porque... É, é verdade. Seu pitbull, o cara morreu. Agosto, tem que vacinar o cachorro, certo? É, tem que vacinar. Você sabe se esse cachorro tinha sido vacinado ou não? Não, não, o cara ficou sem... Não era vacinado não, porque... Olha aí, gente. Ele conseguiu perguntar ao vizinho, o vizinho não estava, só estava... Onde é que estava o raio do vizinho, cara? Oi? Onde estava o vizinho? Peraí, acho que vocês não entenderam a pergunta. Calma, vocês não entenderam. Deixe ele fazer de novo. O urbano, onde estava o vizinho, a raça do cachorro, tudo. Ó, conta de novo. Vamos lá. Vamos lá, Pietro, calma, calma. Teve gente que não entendeu direito, assim, como os elementos. Muita calma, né, só? Você vai contar agora, ele vai entender. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, peraí, peraí, com o vizinho, peraí. Atenção, apresentação aqui pro Gari, vai. Piada! Chuada! Conta a piada, Gari. É, então. O morador estava sentado no banquinho da casa dele, né? Aí chegou outro rapaz que ele ia na casa de outro vizinho. Não era na casa desse morador. Aí, só que na casa do outro vizinho, tinha um cachorro na porta. Mas o cara estava sentado... Arrasa, 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 vira lata. Vira lata. Aí o morador, o cara foi e perguntou, o morador estava sentado no banquinho. Só o cachorro não era dele, não. Aí perguntou pro cara, e aí, esse cachorro morde? Aí o morador respondeu, o meu cachorro não morde, não. Aí só que o cara não perguntou se o cara...